Música Agradecer a presença de todos, que maravilhoso, ótimo o meu sexto ocupado literalmente para mais do que ele aguenta, mas que legal que está acontecendo isso. E tem muito a ver com essa atividade proporcionada por uma série de eventos em torno de políticas afirmativas. A gente teve a tese da Tarita na semana passada, a Tarita conseguiu trazer esses pesquisadores, então agradecer muitíssimo a presença do João Paulo, meu abateiro, que está aqui, mas falando com a gente, e Dagoberto, Dagoberto, do FIMA Zegreza, que é a Rotei Cusa. Eles são pesquisadores do NEAI, da UFAM, do NEAI também está aqui entre nós, o professor Gil Tomeiro dos Santos, levanta a mãozinha, Gil, que é orientador dos pesquisadores, que estão ligados com o programa de pós-graduação do Museu Amazônio. Então, essa aproximação deu algum tempo ao UF, deu um apoio para o FIMA, para que o FIMA criasse uma área de etnologia no Museu Amazônio. Então, a gente fez os concursos, isso tem mais de 10 anos, né? E de lá para cá aconteceu essa interessante reversão, né, que a gente está aprendendo com esse programa, esse jovem programa de etnologia, como produzir política afirmativa num programa que está dando muito certo. Então, a gente tem agora aqui esse espaço, um espaço de ver como é que está acontecendo essas políticas afirmativas que estão se desenvolvendo no NEAI da UFAM. Então, tem muito esse sinal, né, nós que estamos começando um programa de políticas afirmativas aqui na UFAM agora, tardiamente, ouvindo esses mestres que estão no antropólogo. O João Paulo fez mestrado, está desenvolvendo doutorado. O Dagoberto está fazendo mestrado agora? Não, doutorado. Doutorado também. E tem mais alguns. Então, o Gabriel viria, mas não veio, né, que estão no doutorado, né, de antropologia. Todos eles com experiências constitucionais, outras disciplinas, e que agora nós desenvolvemos trabalho em antropologia. Nós vamos ter a mediação da Thalita, que está ali, ó. Mas eu vou ficar primeiro aqui no debate, exemplo. Eu vou poder lá o debate. Eu quero agradecer também a Thalita, que proporcionou para a gente a possibilidade desse encontro. Faço a palavra, então, para o João Paulo, isso, primeiro, agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Obrigado. Muito obrigado, professora Marta. Sempre... A gente fica nervoso quando vem pra cá e ir olhando aqui os professores, né, vendo aqui os grandes amigos do professor Renato, a Marinha, o professor Renato, os colegas que estão aqui presentes, né, que sabem que estão na nossa região, vários outros aqui, como pesquisadores, por mim mesmo, né. Nós somos uma parte dessa política de pesquisa, né, do programa de procuraduação, que é Pegasso. O qual é o nosso coordenador geral do programa, é o Gil, que está aqui presente, que é o MPP, o senhor Renato, e também é formando o nosso grupo, que nos coloca para esse caminho. Portanto, queria pedir a ele para a gente apanhar junto aqui. A gente é um grupo. A gente não é individual, a gente é coletivo, né. Por isso, a gente tem pergunta, talvez se Deus nos abençoeira aqui esse vídeo. Então, a gente veio para o ritual de passagem da Thalita. Muita honra, foi convidado para isso, né, para comentar, para conversar com vocês, colocar algumas ideias, etc. Como o senhor falou, nós somos um grupo de estudos amados no início. Eu sou tucano, ele também é tucano. E lá no Nubo, nós somos muitos. Muitos, digo assim, vários etnias. Tem tuyuca, tem bará, tem daissana, e tucano. Eu só acho ainda que eu sou um machista, porque não tem nenhum pesquisador no início. Mulher. É um escândalo. Então, desde que começou a política afirmativa, a gente vem tentando pensar o pensamento tucano, como o pensamento indígena. O que seria esse exposto? É para a gente tentar entender nosso próprio pensamento, das nossas lógicas, pegando a antropologia como um caminho possível para fazer isso. Então, essa é a experiência que nos traz para esse momento. Já? Já. Ok. Só para cá? Então, o tema proposto que eu coloquei é esse aí. O Centro de Medicina Indígena e de Medicina na faca. Do imaginário ou conflito ontológico. Só que a gente vai colocar várias questões. E o Tartalito já levantou várias questões, né? Certamente, alguns já participaram lá, estavam lá. Eu não tenho que ir. Eu queria colocar mais para a gente debater depois. Vamos lá. Ah, nós somos do alto e o negro, que é a peça do cachorro. Nossa região é ali, onde está apontada aquela flechinha aí de termino. O Rio de Piedra. Da minha aldeia para a Colômbia, é 45 minutos. O motor. O programa de dissertação, com o primeiro esforço de pensamento do Rio, do Tucano, começou a refletir um pouco como é que nós organizamos esse espaço, esse grande espaço, que nós chamamos de Tartal, ou esse mundo. e acabei percebendo que nós organizamos quatro em três grandes espaços. Espaço aéreo, espaço terra-floresta e espaço aquático. Essa noção é fundamental para a gente entender minimamente o discurso que é feito pelo nosso especialista, que se chama de pajé, que nós chamamos de Piaí, como um baiano. Então, a partir dessa lógica, me parece que eles começam a pensar o que é, o que há nesse contexto, nessa lógica aqui. E ela está dividindo em várias categorias menores, ou vários espaços menores, da onde o Dagoberto especializou, pesquisou mais em detalhe dessa área de vitaminas, que seria terra-floresta, que é o que eu vou falar. Eu aprofundei mais essa área de aquática, minha dissertação, a partir disso. E o MSEC, que seria a Aero, foi desenvolvido para o nosso colega Gabriel, que é o Codidinho. Então, existe já dissertação muito intensa sobre isso. Está sendo. Então, a partir dessa organização de espaço, dessa organização de espaço, alocamos alguns seres que nós consideramos fundamentais, que nós chamamos de vai-maçã. Um termo utilizado por nós, pelos especialistas sobre tudo, para dizer que nesses domínios, espaços menores, existem sim seres que habitam, que foram traduzidos como espíritos, ou, no outro caso, como preenchimentos. Isso tem levado a um entendimento, a uma compreensão muito mais reduzida, poderia dizer, desculpe, a palavra não é, reduzida, da complexidade que eles possam falar sobre o vai-maçã. Vai-maçã, onde pode ter muitas discussões. Eu peguei uma parte, onde eu falo da minha dissertação sobre o universo aquático. Então, nós temos esses vai-maçã que habitam no C.A.L., onde o Weber trata disso, de Tanerkan, é habitado por esses seres, também, e o vai-maçã, que é bem adotado por esses seres. Com eles, a gente tem uma relação interlocução pirétrica, da onde eles são fontes de conhecimento, da onde eles são responsáveis dos lugares, dos bichos, dos cultos, do atuado, de natureza, como a gente pode expressar, e outros conceitos que a gente pode desenvolver depois, Esse aqui é nossa pertença, esse espírito. eu estou correndo um pouco só para a gente entender um pouco onde fica a enxergar para a gente bater com ele, daqui a pouco. Então, como falei, nós estamos num grupo grande, não se restriam somente os indígenas, as pessoas vivas, envolvemos professores, o professor Gil que está aqui, o professor Farnal que está aí, o professor Márcio que está lá com a gente, o Márcio já deu aula para a gente, o professor Adriano está aqui, já nos deu aula, então, colegas que estão aqui, o Alexandre esteve lá com a gente, o Márcio que esteve lá com a gente, pesquisando, e vários colegas presentes aqui dando palestra para a gente. Ou seja, é um grupo enorme que está envolvida nessa questão, não é só nós indígenas. Então, isso tem nos dado uma qualidade muito interessante, e a gente não sabe escrever bem em português, tem nosso limite, eles também tem esse limite dele que não entende do cano. Então, essa lógica tem nos dado algumas discussões interessantes, essa relação com o canoelismo. Fazendo essa experiência de reflexividade coletiva, esse grupo de pexando, nós analisamos minuciosamente a questão dessa produção de narradores e de posto-narradores. E a gente percebeu que existe um fio condutor de pensamento indígena ali presente. Porque, na medida que os tucanos falam do diró, falam do basebol, na medida que os talentos falam do basebol, na medida que os tuyucas também falam desses seres, então, significa dizer que tem algo que sustenta o fundo. Por mais que o discurso seja diferente, mas esse sistema é recorrente nessa etnia toda, da perú, isso nos deu a possibilidade de vislumbrar de que esse conjunto de conhecimento é nosso, está um horário de três grandes temas, que seria o que a gente chama de trindade, porque a gente prestou esse nome dos padres, que a gente aprendeu que é esse conjunto de Kirkio e Gosset, que é essa coleção de narradores indígenas, que é acessar isso, então, a primeira coisa que vocês pesquisaram, que nós pesquisadores perguntam para o nosso especialista é exatamente isso, eles começam a apontar essas tranças, e não começam a pergunta que você faz, isso aconteceu comigo, cheguei para o meu pai e falei, pai, como é que nós tucamos, classificamos os peixes? Passou dois dias a responder, depois disse, você tem que saber isso, então, começou daí, dia, noite, dia, noite, dia, até eu chegar e entender que nossa lógica é outra. Então, Barsé-Sé, que vocês conhecem como vencimentos, depois eu vou, eu tenho a definição mais adiante, e depois outra parte que a gente tentou porque colocamos foi Barsamoni me referenciando a práticas sociais. Então, a gente estudou muito e o Dagoberto vai profundo um pouco quando falamos de simpósio, que é onde ancora todas as, a razão de pintar, a razão de dançar, a razão de falar, a razão de falar de Barsé-Sé, então, a gente encontrou também esses sentidos colocando. Então, o simpósio do Cuma, o Dagoberto vai falar um pouco, como que foi feito isso. Pode passar. É, o que que seria que o Cusé, que eles chamaram de narrativas míticas? Nada mais seja um conjunto de narrativas míticas que são resultados de tramas sociais evidenciados pelos demiúrgos. Ou seja, nós constatamos que existem demiúrgos, aqueles que dão modernam essa terra, toda essa realidade, mas tem outros seres que organizam cada, cada parte, técnicas de casta, técnicas de para criar uma de alta produtos variáveis, técnicas de pesca, doenças, tudo isso. Há uma razão, explica-se, a partir dessa voz explica-se a origem das coisas, os seres, as coisas, as paisagens, tudo que existe que a gente tem como conjunto de conhecimento. E esse esbarcissé, que foi traduzido como benzimentos. Então, só queria dizer aqui que quando o kumu, ou o pajé que vocês conhecem, pega uma água dessa e começa a versar sobre ela, ele não está conversando com o diabo, com deuses, nem com espíritos. Ele está invocando princípios curativos, ou protetivos, contidos nos vegetais, nos animais, nos minerais. Então, essa ação de dizer que está benzendo é uma ação um pouco distorcida. Depois eu vou falar o que é disso. Então, quando ele versa isso, ele está fazendo exatamente isso, está transformando aquilo em remédio. Por isso que ela tem efeito. Outra, práticas sociais, que é, dessa noção, ou dessa fundamentação do que o que é isso, a gente começa a acompanhar a consideração, a gente vai considerar cosmológicas. tempo certo para dançar, tempo certo para cantar, tempo certo para ritual, iniciação, todo um conjunto de práticas sociais que a gente tem no nosso ser social. Então, daí, elas são, como falam, não dá para dividir. Quando o meu pai fala sobre tramas sociais, ele está falando do parceiro, mas ele está falando do parçamone, práticas sociais. quando fala do parçamone, ele está falando disso tudo, e vice-versa. Então, ela é muito comunicada. Tivemos, acho que um ano e meio estudando isso, tentando entender a lógica que funciona para chegar a isso. Então, o parceiro de coir, como o Tito falou, porque esse ano de medicina indígena, é fruto dessa reflexão, fruto desse trabalho direto, publicado. Porque, quando aconteceu alguns fatos dentro da minha família, talvez vocês já conheçam, o professor conhece bem isso, aconteceu com a minha sobre uma picada de cobre, que a minha odeia, ela foi para Manaus para fazer tratamento, e ali tem outra história. Para resumir, a primeira coisa que os médicos quiseram fazer foi marcar o pé para cortar o pé. Então, isso, para nós, não cabe nessa lógica. Muito médico para uma criança daquela mulher, aquela minha sobrinha, a gente tem um desespero. E nós tentamos dialogar o melhor forma possível, propondo que pudéssemos fazer um tratamento conjunto entre medicina e o nosso, especialista, etc. Mas, em nenhum momento, a medicina, a presença da medicina, veio no mal, de jeito nenhum. Até que está rolando um processo grande. Um dos fatos muito humilhantes, discriminatórios, até demais, foi quando nós tentamos reunir com os médicos. Através do mestre público, a gente conseguiu que nós tivéssemos uma reunião com a equipe que estava acompanhando a minha sobrinha nessa situação. sentaram um lado dos médicos e o outro lado do nosso. Visivelmente irritado, o médico perguntou para o meu pai qual era a razão dele de não deixar querer amputar o pé. Primeiro que meu pai não sabe falar bem português. Segundo, eu ouvi o jeito dele de falar. Esse médico não deixou nem dois minutos para falar. Levantou, interrompeu, levantou, bateu na mesa e disse, meu senhor, respeito muito, Eu estudei oito anos para dizer que está na hora de amputar porque se não fizer o seu planeta vai morrer. O senhor conteste pelo neste mundo. Portanto, acabou a nossa conversa e nós vamos manter para fazer a amputação do pé. A gente foi uma hora que ou a gente começava a brigar ali, verbalmente ou fisicamente, ou era a hora de a gente pensar. a gente optou para pensar. Daí a gente começa a pensar 12 anos atrás qual seria a melhor forma de mostrar para a sociedade, de mostrar para o médico ou para a universidade o nosso conhecimento de forma concreta, de forma palpável, de forma acessível. Não ficar fazendo grandes assembleias, não ser de um encontro de página. Algo que fosse palpável, visível. Então, quando a gente começou a mandar essa ideia de uma fericórica. eu estou viciado agora na tecnologia, sabe? Não sei mais pensar sem tecnologia. A gente queimou, né, gente? A gente queimou, né? Então, a partir disso, a gente tem essa ideia que no ano passado a gente criou, que mudou esse espaço chamado do livro que ele couve, traduzimos termos de ciência de indígena. A gente colocou de papote também o nome de medicina. Porque a antropologia e as outras outras artes de conhecimento tratam o nosso conhecimento como étnico. Tudo é étnico. Tudo se virou é étnico. Étnico matemático, étnico físico, étnico botânico, étnico não sei o que e ainda não é. O conhecimento é étnico. Ou senão é que você é um conhecimento tradicional, né? Ou senão conhecimento ancestral, né? Nunca é um conhecimento em si. Então, para contrariar isso, a gente colocou o ensino é medicina. Aí um médico da universidade chegou também e falou não, você tem que pegar médico porque de repente vem aí para você fazer medicina e vai te processar. Aí eu falei para ele tá bom, eu acho que estou esperando esse dia. O dia que a gente pode discutir, pode debater. Isso eu estou desconcertado, porque outras formas de conhecimento ou de tratamento de doença é chamada de medicina. Tem medicina indiana, tem medicina japonesa, tem medicina e por que não indígena? daria a palavra para as pessoas. Fundamos e nós tivemos algumas surpresas interessantes na onde proponho esse convênio pensar. O primeiro fato importante, interessante é que 99% que procuram o centro são não indígenas. Sobretudo as pessoas que estão ali fazendo tratamento 5, 6, 7, 20, 30 anos. E chegam com uma caixinha de remédio mostrando o que está tomando. Então, existe uma questão interessante para pensar nisso. Então, eu quero dizer que o centro não é só atender as pessoas ou ativar as pessoas. É um lugar também para que possa ser um lugar bom para pensar, ou seja, bom para pesquisar algumas questões. certamente não é isso. Nós temos ainda meu pai que está mais presente lá, porque a ideia que foi pensado ali é que seja um lugar de circuito, pensando a palavra de uma instituição de Miami, é onde o pessoal vão, as instituições vão lá nesse espaço, passam um dia ou uma semana ou um mês, ficam atendendo a instituição lá, tratando tratamento, conversamento, de sete. Então, essa ideia ainda não está concretizada porque não tem nenhum apoio financeiro, não tem um condeno, não tem nada ali relacionado com o estado, com o município, não. O que a gente maté, o que nós maté lá é que a gente cobra taxa de consulta e tratamento. É por isso que a gente está mantendo o espaço e com o apoio dos professores. aliás, agradeço aos professores que deram dinheiro mesmo para a gente começar isso, o professor Renato, o professor Gil, o professor Gil, tem mais do que ele quiser, até que tem, vai lá, já doou para a gente ir a ter, já doou para a gente, é tudo que a gente vai lá e doamos. E outros professores que contribuíram imensamente, colegas contribuíram imensamente para concretizar isso. No momento, acho que é isso que eu tenho que dizer. e obrigado pela paciência. Aplausos é pequeno só, mas é muito significativo e fóssil que eu tive colocado, me deram esse nome, de UDM1. Mas é uma explicação bem grande, leva dois dias, três dias para mim. para a gente 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 Pois bem, eu trago para vocês aqui, no sexta, o resultado da minha pesquisa, que eu fiz pesquisa sobre terra floresta, que o João Paulo aqui colocou, uma parte do conhecimento dos nossos humanos especialistas, que trata sobre esse espaço, que domina, que trata para que as pessoas que nós educamos, ensamos, pará, baré, vivam de forma harmoniosa entre as pessoas que a gente conhece de Uai Maçã, que o João Paulo já mostrou como que a gente entende sobre Uai Maçã. São pessoas invisíveis, são invisíveis para a pessoa comum que não é especialista, mas para o especialista eles estão contato direto através do Barça F7, através desse conhecimento especializado, próprios deles, o nosso também. Aí, e ele, esse de Uai Maçã, estando no seu devido lugar, esses espaços, três espaços que foram apresentados aqui, ficam no seu devido lugar. Aí o comum, para isso ele se formou vários anos, de tradicional de formação, mas ultimamente tem outro modo de formação. Aí das oficinas que eu passei e ver, e nas conversas que eu tive com o do Uai Maçã, eles autodenominam ultimamente de parcegui, porque nós tiveram, segundo eles, acompanhamento ou formação de conhecimento tradicional. E tiveram outra forma, o cigarro que o comum potencializa para que ele se continue essa busca, essa aprendizagem de conhecimento nosso, de passar sério, de passar morrer, por isso que ele diz que nós somos bacerã ou bacerã, bacerã, plural, e bacerã, que é somente uma pessoa. Então, eu trago isso para vocês. Então, esse detalhe que para nós, nós, aí eu tinha trazido, colocado algumas, eu chamo de os primeiros que passaram lá no Alto Ironeiro, acabaram nos colocando de Tucano, Tucano com Cata, não sei. Aí, tem uma piada que fizeram com os nossos, vamos dizer, cunhados, do santo, disseram, ah, esse é, deve ser Tucano. Anderson de Bando, tem alguma da versão que eles contaram para os primeiros naturalistas, primeiros etnólogos, passaram lá no Alto Ironeiro. E outra versão colocaram, ah, esse é, deve ser Tucano, com o nariz um pouco alongado. E os primeiros escritores colocaram, ah, esse grupo é Tucano. Aí, deixaram de colocar na literatura, divulgar também na antropologia, nosso termo próprio, né, e é para maçã. Está vendo ali, Por isso, coloquei no título de Agenciamento do Mundo pelos Kumuá e para maçã. O curso dos passãs serve na organização do espaço e para o que? É, é, da minha dissertação, essa é a minha dissertação. Então, pode, pode, pode. Aqui, é, tá bom, só para visualizar, está com a minha língua, né, para vocês terem, né, também uma parte, noção que a gente temos escrita atualmente. A gente era agra, mais contato com os parentes de vocês, fomos desenvolvendo a nossa maneira de escrever. Todos atropólogos, missionários, outros, que ajudaram a organizar o alfabeto, né, e nós temos hoje, né, a licenciatura indígena, nós, estudantes de atropologia, tiramos, né, simplificamos e nós temos nosso modo de escrever, né, várias versões de escrever notas do negro, tem, como coloquei agora, tem a nossa versão, né, como estudante de antropologia, não fã, temos a nossa versão de escrita, aí tem os, lá no, nas nossas áreas, as escolas indígenas, tem a versão deles de escrever lá também, tem os pesquisadores, né, também o outro, né, notas do negro, que fazem, tem a versão deles de escrever também, ter os padres também, tem a versão deles, tem várias versões, né, para unificar isso aí, está tendo essa discussão, mas cada um procura entender, mas só mesmo, mesmo conhecimento também, então, pode passar, então, aparece, né, talvez, e é para maçã, me dizem o autor do negro, conhecido tipo cano do noroeste da Amazônia, ao pé da letra seria, né, de tamassá, né, é louco, né, que eu consigo também, para explicar sobre essa palavra, e é tamassá, né, gente da terra, não é tal letra que a gente traduz, porque o nosso ancestral, né, ele veio lá da plataforma celeste, foi lá para baixo, de lá que ele veio ganhando força, a vitalidade e o massa corporal, né, por isso que ele chama de epa maçã, esse é o termo comumã que o especialista usa, né, mas pensam assim, atualmente, na conversa cotidiana, chamam de dar certo, né, no cano, então, o marcés é, o Paulinho já colocou, o comumã, já foi, o Paulinho já colocou também, o aí maçã também, que na minha fala vai aparecer muito esses termos, por isso que eu coloquei aqui, então, pode passar, então, o comumã epa maçã na, iansé, tonicá, na verése, olhares e explicações do comumã epa maçã, né, as palavras de você, que é a teoria, não é o termo de epa maçã, ou a lógica de epa maçã, mas uma palavra simples, coloquei, olhares e explicações, então, disso que eu vou falar agora mesmo, do vitamino, como que, com as teorias dos epa maçãs, como que ele explica, quais termos que ele usa, onde está fundamentado essas explicações, então, essa é a estrutura do baçã séc, né, aí que começa, primeiro, onde está fundamentado para explicar esse espaço terra-floresta, então, são três eixos maiores, né, que a gente, né, colocou, o ai maçã turi, o etidarecê, comunicação com o ai maçã, ou interação, né, o comum que interase, fazer essa interação, né, para que o ai maçã esteja no seu devido lugar, com seus próprios modos de viver lá, própria terra também, próprio lugar, próprio espaço, aí entra, o que foi feito, o Paulinho já mostrou também, omepati, vittanukin, apopati, são três espaços, né, maiores, onde os ai maçãs vivem. e outro eixo, maçã turi, o etidarecê, que é o maçãs é, comunicação e interação entre humanos, aí entra, essa também, para que as pessoas entre eles, né, não haja conflitos, não haja agressões, viva harmoniosamente, aí entra o etidarecê, que é, poderia ser traduzido, benzimento de proteção, que pode ser maçãs é, benzimento de cura, que está o centro de medicina, que faz esse atendimento, né, e o serom, é de ser, agressão, fetiço, foi essa temática, que envolve esse eixo maior, de, de segundo ponto, né, terceiro ponto, báce, babacáce, você precisa de alimentos, de animais, de vegetais, de aquáticos, precisa muito isso, né, aí, por isso, temos nosso centro de medicina, que muitos dos nossos parentes, até inclusive, ou descuídos, com pequeno descuído, né, acontece esse, né, porque na cidade tem muitos tipos de, né, que vem, de animais, né, que a gente desconhece, e precisa passar a sepsia, né, através do tumor, o tumor que faz isso, aí tem vegetais, que a gente não come tantos vegetais, mas de outras coisas, de mandioca, a gente sempre pergunta, o que vocês comem todos, também, né, nós temos na roça também, mas de outras frutas, aí tem, aqui a cara, aquático, peixes, aqui, da nossa região, outros tipos de peixe, mas semelhantes, mas de outros espaços, né, o nosso espaço é, o comum que faz o espaço, que seja a nossa linguagem, uma linguagem do comum, de qualquer compartilho, cara compartilho, aí um empate, é esse, conceitos principais que ele coloca, para que os peixes, vivam, se criam também, né, tendo esse, elementos, sadios, esse colômetro 3, né, para você entender, posso traduzir pelo menos, talão, com essas, é, linguagem do comum, ele usa, coloca na fórmula, mas, é o sumo, sub, tipo de, uma frutinha, que, por aí, que o povo deve ter, procurado, aí é o pecon, é, leite materno, ele traz esse sentido, né, visual, para você visualizar, é isso, esses elementos, de um comum, esparrado, é, no rio, nos lágros, para que os peixes, tenham esse elemento, de vida também, para que não, é, as pessoas, não tenham doenças, então, distribuição do espaço, de pernas, então, eu mostrei, né, para vocês, três, eixos maiores, de bacessé, aí, nesses espaços, os animais vivem, os vegetais crescem, se encontram, os peixes, né, então, o processo é fundamental, nosso, então, Vitória, aqui, espaço, terra e floresta, tem cultiváveis, e incultiváveis, aí, tem, paga minha língua, da digitação, parece cultivável, duas coisas, já, desculpa, eu nunca fiz curso de informação, fui aprendendo na barra, só fiz a datilografia, assim, não, aí, tem, Yocubacaró, né, floresta madura, tem ali, comia lima, aí, tem, miacaró, capoeira, conhecido, né, aí, tem, dois, tipos, de capoeira, e de acué, né, e capó, espaço bem grande, também, onde tem vários tipos de vegetais, e peixe, também, e, tá ali, chabascar, coloca ali, né, caranasal, é, acenzal, aí, nesse espaço, circulam os animais, sejam anta, vaca, né, aí, nos seus devidos lugares, aí, vê-se que, o comum, né, harmoniza, através desse bacersen, potencializa, para que ele, né, tenha, como, consumir, né, alimentos bons. Aí, é uma fórmula, né, aí, eu achei, a gente, né, nosso trabalho, é uma parte, é uma pesquisa coletiva, o grupo do campo, é uma parte, pesquisa individual, individual, que a gente traz, é, conhecimento pessoal, conhecimento que a gente, escutou dos nossos padres, dos nossos avós, das nossas paredes, dos nossos cunhados, sóbrios, né, aí, a gente se reúne, desse conhecimento, e, compartilha, comparaça em base, né, para que, de fato, seja, uma, vista como teoria, de liépa-maçã. Então, ali, tá aí, né, parece, é uma fórmula, mas, ali, que, para outras áreas, é possível, extrair outras, categorias de conhecimento, de biologia, de botânica, de liépa-maçã, né, por exemplo, ali, de cores, ali, aparece, o destaque que eu coloquei, aí, tipo de frutas, né, para extrair, tipo de frutas, aí, aparece, tipo de formigas picantes, essa fórmula, né, nesse, nesse passeio, sempre, tem mais, as classificações, taxonomia, nossa. Então, a metodologia, né, o nosso tradicional, é aqui, né, eu coloquei, bate e cedo, né, é uma, é acompanhar, ser companheiro, durante, na roça, durante coleta de frutas, e várias circunstâncias, né, a gente faz, acompanhar, acompanha com muitos especialistas, e outras, pessoas que dão tempo, aí, vai ouvindo, né, perguntando, mas, uma parte, questionamento que o comum não deixa, não abre essa, essa precha, ele apenas, é, transmite, aí, eles, tá em comum, ali, estão, ouvindo dele, eles, rodam de padu, dentro da roça, trabalhando, limpando a roça, aí, o calendário, que é nosso, que acompanha o comum, pra, fazer o passecet, de cada estação, aí, tem o especialista, que é o, o passecet, de morir, então, se preparando, descansando, pra dar, mais, outra rodada, de passecet, o comum, tá, um banquinho, muito importante, tá, no, dentro da roça, e o passecet também, e padu, ele, tá fazendo o passecet, esse é o, nossa metodologia, né, de, da passecet, pra, nós vamos dizer, pra, pra, pra formação, né, de comum, de outras, três, esse que a gente colocou, o aprendimento, né, o que eu consegue, o passecet, aí, nós estamos, aí, na casa de vocês, aqui, né, na UFAM, na casa dos brancos, na maloca dos brancos, a UFAM, a entrada ali, o portão, né, e, não sei se alguém já conhece, o Ribeleiro, o João Paulo, o Gabriel, e eu, socializando o nosso, nosso trabalho, nossa pesquisa, e, pra dar, melhorada, fortalecida, melhor, para os nossos, trabalhos, no NEAR, esse espaço que está lá, aqui, simpósito, como há, é, em alguma circunstância, de nossa, conversa, no NEAR, dentro do programa, de pós-graduação, a gente, sentiu, algumas, faltas, né, queríamos, fortalecer, nosso, nosso trabalho, através do nosso, orientador, o Gilto, conseguimos, algumas, ajuda, para, realizar isso, fomos preparando, para realizar isso aí, o Irne, nos ajudou muito, no espaço, e, culminamos o nosso trabalho, né, de pesquisa coletiva, através do, simpósito, do FUMOA, participaram, onze FUMOA, vindo de, do Tiquié, do Bacuri, e, a gente não conseguiu, o FUMO, da área do, de UAPES, então, são, então, esses, trevimentos que eu, apresentei aqui, sobre esse espaço, terra floresta, né, é o resultado, também, uma parte desse, então, culminou, assim, o meu trabalho, então, então, uma metodologia, que a gente, fez, né, dentro da, da nossa, maloca, lá em São Gabriel, e na beira do, do rio, também, conversando, tendo mais contato, com, com, o Aymar Sade, também, circulando, com, o Aymar Sade, né, fazendo, nós, é, compreender, como que, a gente, tem essa, sintonia, com, essas, humanas, invisíveis, né, a gente chama, mesmo, de super-humano, que, o Aymar Sade, tem, essa, potencialidade, de, até, na plataforma, salete, de, parte, por, vários, modos, de, de, sua, possibilidade, tem, o, o, junto, que nos acompanha, sempre, né, que dá força a esse, é, outra, diferencial, nossa, de pesquisa, de antropologia, né, que a gente chama, de antropologia indígena, de, todos os negros, de antropologia indígena, muito, muito obrigado, se vocês vieram, resolver aqui, nesse espaço, de que vocês, a gente chama, A presença indígena, Deus na universidade, é um tema também que merece diálogo entre nós aqui. Eu queria partilhar com vocês um pouco sobre isso. Se quer para recuperar ali? Obrigada. Então, como todo mundo se conhece, cada vez mais estamos invadidos a universidade. Por isso que a afirmativa nos possibilita finalmente a gente pisar na casa de vocês, como o Eduardo Bento falou. Mas traz algumas questões para pensar não só vocês, como nós também. O que é que está dentro desse sistema. Então eu queria colocar para a gente partilhar isso também como um desafio. Tanto para nós, tanto para vocês, tanto para a antropologia como um todo. Você pode achar o caminho possível. Não o caminho, mas os caminhos possíveis. Onde tem presença indígena na universidade. Então, como eu estou dizendo, eu tenho uma grande sensação de que nós estamos aprendendo a rezar a ciência. Eu acho que quando você está aprendendo a rezar a ciência, não é que é ruim, é bom. Isso é muito importante. Agora a gente não pode entrar nesse matapé. É isso que a gente fala. Então, nessa entrada nós aprendemos esses conceitos, conceitos de indivíduo, conceitos de natureza, conceitos de sujeitos, de cultura, conceitos de social, hierarquia, poder, religião, espírito, feitiçaria, marco-maria, curandeiro, pajé, maloca, aí vai. E o que isso implica, na verdade, para nós? Implica que quando fazemos estudos e pesquisas sobre nossas culturas, usamos esses conceitos muitas vezes de forma bastante gênica. A gente acha que está muito bonito, mas na verdade está distanciando completamente a nossa lógica. E isso apareceu muito no nosso trabalho, no debate. Uma das questões que a gente levantou foi a categoria de peixe. O que é peixe para os indivíduos? Então, deu um debate muito caloroso. É até difícil de resolver ainda, porque não consegui resolver. É um problema topológico sério. E caímos nas armadilhas desses conceitos ao traduzir nossos saberes, nossos conhecimentos, nosso pensamento, a lógica, etc. Às vezes, a gente precisa atentar, ou orientar-nos a tentar, porque isso pode ser uma armadilha. Isso a gente tem prestado muito atenção nesses casos. Ao fazer a transcrição e a interpretação à luz desses conceitos, distanciamos ainda mais da epistemologia indígena. Ou seja, a gente acaba batizando nosso conhecimento de étnico, 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 étnico e étnico. Não sei se é só isso. Então, o que seria uma teoria indígena que estamos falando sempre? Uma vez eu toquei essa questão, como eu não ia dizer, e teve um debate interessante. O que é teoria, do ponto de vista da ciência? Bom, a gente está ousando mesmo. Ousando, não está dizendo que existe. Estamos dizendo que pode existir, né? De repente, não tem, não tem, não é? É outra lógica, é outra questão. Para chegar a pensar como nós pensamos, ou usar a antropologia como caminho possível, como diálogo, é descolonizar primeiro esses conceitos. Sentir. Não é descartar. Desolonizar significa você entender o que está falando disso. O que está falando disso? Por que essa palavra não é tão pesada assim? E fazer a flexibilidade sobre as categorias e conceitos indígenas. A partir dessa lógica. É aí que eu vejo que a gente vê a possibilidade da antropologia contribuir no mundo. Nesse desafio, pensar o pensamento indígena para além de narrativas míticas. Isso nos leva a ver que nossos conhecimentos estão ancorados em uma outra epistemologia. É uma possibilidade. Eu por isso encerro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.